Cheiro de feneu queimado Adurado ou furado Luz de nove foi torrado Cheiro de feneu queimado Se o chefe souber, você já era Aqui da comunidade não é tabinícia não, tá ligado? Passa, passa, galera Pra que toda essa agressividade? Eu sou a ministra pra fazer o... O que é isso? O que é que aconteceu? Tudo mudou Estamos vendo um casal Ou um trisal? Vamos pedir opinião do público Você acha que é um casal ou um trisal? Eu acho que é um trisal Trisal, com certeza Trisal? Trisal puro Trisal também O que você acha que é o livro? A gente é outro daquilo Agora eu vou falar E como você é meu tradutor Você vai... Grave aqui Não vira o celular não, minha filha Não pense que é... Instagram Vai, vamos lá Presta atenção aqui no meu tradutor de libras Certo? O negócio aqui Tudo começou lá... Vai Inferno Volta Eita, como te estrava Dudu, Darlan, grava Desculpa Desculpa Que agora você não mande rima não Tá quieta, amor Que amor Aqui na televisão No sofá da DM House Tinha três pessoas Três pessoas A varinha de porra A varinha? O que? Continua Eu entendi a varinha Continua Tinha três indivíduos A porquinho da Índia Deixa eu ver se ela era burro O tamanduá bandeira O tamanho do nariz E tinha a tanajura Aí você tá falando de mim, amigo Ixi Eita Nossa, mas olha isso aí Olha a bandela As pernas dele aí É que ele tá reganhando Porque ele tá parindo É, ele toma todo o espaço O que tá acontecendo aí? Crédito, pé podre Olha, mano, tira isso Tira o pedaço Não, mas a minha defesa Eu também foi Pelo menos Ele já tinha que tomar Boa dia de ontem Sebozinho, qual é o seu posicionamento aí Sobre isso aí? O que você acha? Quem? Então Atitudes suspeitas? Veja, ó Como eu sou bonzinho Aí Não, você é o sebozinho Então, eu sou o sebozinho Eu sou bonzinho, veja, ó Aí você tem que tomar Uma condição de uma semana O parceirão tem que levar Uma condição de 15 dias E a java, um mês Tem que mandar ela pra China Por quê? Sofá é lugar de sentar Não de deitar Primeiro lugar A gente já viu a regra E aí tá o quê? E aí tá o quê? Deitada tá eles Filho, se liga pra sentar o meu Eu estou curvado Não estou deitada Ficou estranho Você tá o quê? Curvado Curvado Você viu? E aí parceiro, você concorda comigo? Elas que já são da casa Sabe que sofá não pode deitar Não pode não, não, hein? Tem que levar a condição Tem que levar Aí Tá vendo? Tem que levar a condição E aí, agora parceiro aqui, ó Tá lá? Volta no outro parceiro aqui E você, parceiro? Eu acho que tem que ter uma condição mesmo também Eu acho que ela é na louça O que você acha? Caralho, a gente vai ver A louça é em um parque Sem descer Sem comer Tem que levar a condição de um ano Ó, aí é Bicha, tu é amiga Tu é rei Poxa Nem entrou na roça E já tá dando punição pra todo mundo Então quando ela tomar a primeira punição Ela vai ver como é ruim É, bicha Também veio aqui, ó Porque eu me fudei Fiquei uma semana e meia de punição Mas aí, eu quero saber de uma coisa aí É Mas só que tem uma coisa que vocês não sabem Eu vou revelar aqui Música do suspense Faz aí hoje Ó, música do suspense Vocês fazem o som e façam a batida Vai logo, cara É música do suspense Não, é música do suspense Não, é música do suspense Não, é música do suspense Cala a boca, narigudo Vai bater lá no turismo É música do punição Gente, só que é o seguinte O Aelle E a Isis Deitou Já estavam saindo Há muito tempo Há alguns dias Da casa E deram um beijão na foto E deram um beijão na foto É sim Tá beijando ele e quando? Agora aqui, ó Do meu lado ali Eu tava jogando e os dois beijando E esse do ciúmes do Aelle Eita Eu não sabia dessa Eu também não tava Você ficou no terceiro pincel Ou não, eu dou a segunda Tudo bem Vinte e segunda pincel Uhul Diz ela vai botar no meu Aelle Ó, então tem um novo casal na casa Pode contar uma verdade? Vai na foja Eu e a Isis dão uns pega Às vezes, né amiga? Ah, isso aí é jornal velho É verdade Mentira, porque nós pegamos a primeira vez E aí, casalzinho? É um quarteto Senta aqui do lado, meu filho Senta aqui do lado Vai usar um pouquinho pra lá Vai, Pedro, senta aí Ela e a Ela ali, ó As três As três? O Chugui falou que é vocês três Vai, Guilherme Senta aqui do lado dela Avô, filho Se liga Vem cá, amor Vem cá, amor Vem cá, não fica de ser mesmo Vem cá, não fica de ser mesmo Não, põe Oi Vixe Tá mentira Tá mentira Tá mentira Tá mentira É entretenimento Cala a boca, hein Cala a boca, tá vendo? Vem cá, fica com o seu menino, vida Eu não quero você, não Trisal? Quarteto, vem cá também Capou Aí você foi sua amizade, hein, viada Desculpa Não, tá com Deus demais, né? Tá querendo todas Né? Desculpa, vida Só, só Tá com vocês, só Quem quer demais E acaba sem nenhuma Hoje? No primeiro dia também, né? Não, todos os dias Ele te pegou no primeiro dia também? Tá, pô Ah, foi o dia que ela tava dançando pra ele, né? Ah 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 Toma O Gui tá tão pegador Que quer a Vitória e a Sabrina também Tomei três copos Não lembro que eu vou dizer Não Mentira Ó, quanto foi que ela tava dançando pra ele? Imita aí Ele era um sofá Tudo assim, amiga E as casas em boca também Que não pode faltar que você é Eu tô dançando Eu tô dançando Aham E tava em live ainda Eu não lembro disso, gente Ah, mas a live lembra das câmeras da casa Para, mulher Vixe, a câmera foi aqui da sala da rua Meu filho, tá fazendo show Rapaz Vem que tava fazer um show É, rapaz, ela vai escaparada, certo? Uma namorada aí, agora Como que você me deixou numa situação? Eu tô quietinha Rapaz, eu tô desatualizado, hein? Da casa, hein? Tá vendo como você não peça pra nada, seu cabaço? Não, e detalhe que Ele tava com ela em outro lugar O Gui tava com Sabrina e Vitória Não, isso é mentira Tá no vídeo Isso é mentira Isso é mentira Tá no vídeo que o Petrinho tá aí Isso é mentira Nossa, mentira Tá com ciúmes, tá vendo? Calma, Gui Cíúmes, filho, pra... Vem cá, vem cá Oxi Vai Não, tá com ciúmes, mano Vai lá Vai bem ali no meio Vai ao pio Vai ao pio Relacionamento É pio Vai ali no meio Sentei no meio Abraça as duas aí É, é, é Eu achei que ele ia sentar no sofá Vai Cheiro de zeneu queimado Aburado ou furado O ginove foi tolado Eu Cheiro de zeneu queimado